É o homem que é a mulher que dá peixe que ele hoje mandou! Ei! Ei! A gente vem pra cá! Ó o peixe, meu povo! Mandando dar peixe pra vocês! O prefeito do Gal. Ei, rapaz, vem pra cá! É aqui assim! O prefeito do Gal faz assim! Ei, esse é o peixe, homem! O prefeito do Gal. O prefeito do Gal. Alô, meus amigos do coração! Já faz um tempo que moro nessa invasão. Tu acredita no meu irmão? Passei o dia todo indo baixando, não peguei nem a medida do feijão. E agora eu chego na nossa região. Tenho uns amigos de coração e tá com a refeição na mão. Da minha parte é um prazer, doutor. Deus abençoe a nossa vida por toda a vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!